Chegou ao fim, agora há pouco, o primeiro dia de julgamento do empresário Tiago Brenan pelas acusações de estupro contra uma norte-americana aqui no Brasil. Quem acompanha esse caso é a Letícia Miyamoto, a quem agradecemos pela participação. Bem-vinda, boa noite a você, Letícia. Como foi, então, esse primeiro dia de julgamento e quais são os próximos passos desse processo? Bem-vinda. Oi, Daniel, Lívia. A audiência ocorreu na segunda vara de Porto Feliz, no interior do estado de São Paulo e durou cerca de quatro horas. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O primeiro dia de julgamento teve início por volta das duas horas da tarde e finalizou por volta das seis, seis e quinze da tarde. Tiago Brenan está preso no país desde o dia 29 de abril, depois de passar oito meses nos Emirados Árabes. E depois ter sido extraditado para o Brasil. A audiência de hoje tratou sobre um caso de estupro que envolve uma mulher norte-americana que vive no Brasil. O nome desta vítima não chegou a ser divulgado. Mas, segundo o Ministério Público, ela teria mantido um relacionamento amoroso com Tiago Brenan por cerca de dois meses. Neste período, ela teria sido forçada a manter relações sexuais com o empresário e também teria tido essas relações gravadas. E esse material teria sido utilizado pelo empresário para ameaçar essa vítima. Nesse primeiro dia de julgamento, foram ouvidas a vítima e três testemunhas de defesa. Já que o Ministério Público não teria relacionado as testemunhas de acusação. Tiago Brenan também ainda não chegou a ser ouvido. Além deste crime de estupro, que eu citei o caso da norte-americana, o empresário também responde pelos crimes de ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação. São diversos crimes. A próxima audiência relacionada a este caso, a este assunto, está agendada, está marcada. Deve acontecer no dia 21 de junho. Daniel? Está certo, a gente segue acompanhando a Letícia Miyamoto, acompanha desde o início, monitora esse caso e volta daqui a pouco na programação com outras notícias. Obrigado, Letícia. Agora, Nelson Kobayashi, a gente tem acompanhado todos os desdobramentos, desde a prisão de Tiago Brenan, todas as acusações. Enfim, é um episódio que movimenta toda a imprensa brasileira e também os especialistas, os advogados. Muitos elementos e provas tendem a implicar e complicar o empresário Tiago Brenan. Agora, o quanto todo esse clamor popular, essa cobertura que é feita por parte da imprensa, pode influenciar, de certa maneira, o julgamento? Isso pode acontecer ou não deveria? Eu acredito que não influencie muito neste caso o Tiago Brenan. O clamor social tem uma tendência de influenciar julgamentos que são submetidos ao tribunal do júri, que são aqueles dolosos contra a vida, os homicídios, por exemplo, casos de repercussão nacional, que pessoas do povo que ficam o tempo todo acompanhando esse caso na imprensa vão ser os juízes da causa. Neste caso, como é um julgamento técnico feito por um juiz de direito togado, dentro dos limites processuais, eu acredito que não haja tanta influência do clamor público. Até porque, no caso específico do Tiago Brenan, não precisa de clamor público, porque as evidências, as provas, são muitas. Não só de violência física, mas de violência sexual, cárcere privado. Ele tatuava as iniciais dele nas suas vítimas, inclusive com um padrão de conduta para cada uma das suas vítimas, ele agia praticamente da mesma forma. Então, sobra prova nos autos que vão complicar a vida do Tiago Brenan. O clamor público, na verdade, vai só acompanhar o que as provas dos autos já indicam.